Ribeirão registra mais mortes de gatos com requintes de crueldade. Seis animais, incluindo quatro filhotes, foram encontrados sem vida no Cemitério da Saudade. Esta não é a primeira vez que a matança acontece no local. Ao longo do ano, houve dezenas de casos parecidos e nenhuma providência foi tomada pelo município. A polícia também não conseguiu identificar os criminosos. Os gatos mortos com sinais de violência foram encontrados na semana passada e na véspera do Natal. Um desses gatinhos estava com o maxilar deslocado, assim como se ele tivesse sido esmagado. Alguém tivesse dado um pisão, enfim, ou bateu com um pedaço de pau bem forte na cabecinha dele. E assim, de uma psicopatia extrema, porque é uma pessoa que espanca um animal indefeso, o que ela pode fazer? Então, acho que essa pessoa tem que ser punida, precisa ter câmeras de segurança aqui no cemitério e vigias que realmente efetivem a segurança aqui, que é muito frágil. A Secretaria Municipal de Infraestrutura esclareceu que foi registrado o boletim de ocorrência. Os gatos foram encaminhados para análise e as providências necessárias estão sendo tomadas. A delegacia que responde pela proteção desses animais informou que os fatos estão sendo investigados.